Eu sou Robson Boninho, editor da Colônia Radar de Veja. A nossa conversa hoje é sobre o esquema de segurança que está sendo organizado para o 7 de setembro. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro vem convocando os militantes para participarem dessas manifestações há muito tempo. Uma parcela, inclusive, desses manifestantes foi algo de relações do Supremo Tribunal Federal, porque estavam propagando nas redes sociais mensagens de ódio, mensagens com ameaças a ministros do Supremo, e até tramando ali em grupos de telegram uma possível invasão ao Supremo Tribunal Federal. Isso tudo ainda é alvo de investigação lá na Polícia Federal. Pois bem, o esquema de segurança do 7 de setembro vai ter pelo menos 10 mil homens envolvidos aqui em Brasília. O esquema vai cercar de maneira geral a capital, vai ter barreiras nas estradas para evitar que caminhões de manifestantes invadam a capital, como aconteceu no ano passado, quando os caminhões ficaram na Esplanada lá, ameaçando e criando tumulto durante vários dias. E o esquema de segurança para que os militantes, os apoiadores do presidente, cheguem até a Esplanada também vai ter uma série de regras e um roteiro a ser seguido. Os ônibus das caravanas, por exemplo, vão ficar próximos ao estádio Mané Garrincha, que é uma região ali que fica a 5 quilômetros de distância do Supremo. Depois que deixarem os ônibus, os manifestantes vão poder se dirigir para a Esplanada dos Ministérios, mas vão passar por barreiras de revistas e não vão poder entrar com uma série de itens que estão listados lá pelo Ministério da Justiça. Arma de fogo, claro, não vai poder entrar. Armas brancas também não. E nenhum tipo de objeto que possa servir para ferir alguém durante alguma confusão, alguma correria, enfim. Os organizadores desse esquema de segurança estão muito preocupados em evitar qualquer tipo de tumulto na Esplanada. Esse texto está lá no blog, passa lá para conferir, segue a gente aqui nas redes sociais e acompanhe nossos vídeos, que todo dia tem informação nova para você. Obrigado.